Ahn, oi. Então, mais um vídeo lendo as stories de vocês. É, olha só que legal, né, mano. Então, esse vídeo eu fiz em collab com o Saitami e com o Tio Sam. Depois passa lá no canal deles e vamos direto aqui pro vídeo, sem muita enrolação, né. Então, deixa rolar aí. Ah, foi aí, foi aí. Ficou o dia todo fora, né. O dia inteiro fora, só depilando o saco. Puta que pariu, mano. O gulagre já é rosa mesmo, duro. Caralho, moleque, é o Jack Frost, velho. Nossa, você não sabia disso, mano. Vamos lá. Então, cadê, cadê, cadê o roteiro? Não tem roteiro, velho. Já tá gravando. Tá gravando desde o início, velho. Meu Deus, não. Começou o vídeo inteiro a gente tentando imitar o Diego, tá ligado? Eu consigo imitar um lobo, cara. Isso aqui vai dar cinco horas de gravação. E aí, galera, beleza? Wolf aqui e bem-vindos a mais um vídeo. E sim, é um vídeo de história. Olha só que legal. E eu não sei como... Eu não consigo conseguir daqui, mano. Então, galera, o negócio é lindo comentário, só que certo. Opa, meus queridos. Tio Senhora, e hoje eu tô triste, mano. Uma hashtag. E eu vou fazer uma hashtag. Hashtag. Hashtag vem do comentário. Hashtag suicídio faz parte. Então, acho que vocês já sabem como é que funciona isso aqui, né? A gente vai ler suas histórias. Só que, de novo, não deu pra botar... Todas as histórias? Todas as histórias, porque deu mais de 400. Então, a gente vai ler aí o que a gente consegue e vai lá, começa essa bagaça aí. Mentira, nem tinha 400 histórias, mentira dele. Não tinha? Não, tinha 12 no máximo. Quando eu vi, tinha 9, mano. Eu tô soando frio, mano. Meu Deus, mano. Você não tá entendendo, eu tô tão nervoso que eu tô. Eu tô no canal do Wolf, cara. É o lobo. Peraí. Cara, eu e minha irmã e meu primo fomos brincar no sítio do meu pai. Estávamos com o balde, né? Aí, do nada, as galinhas começaram a nos encarar. Ficamos encarando de volta, com medo, claro. Mano, eu era uma criança. Peraí. Eu posso cortar quando eu errar? Tem algum problema? Bateu analfabetismo no cara. Não é que é assim. A gente tem problema também, negócio de ler, assim. É meio difícil. É, mano. Tem uns pontos, né? Não, é porque não tem, não tem ponto. Esse que é o problema. Alguém começa primeiro, só pra eu ter uma noção, assim. Tá bom, mano. Surslayer. Então, teve uma vez que eu estava andando no terminal de ônibus e tinha uma cesta com camisinha grátis. Então, eu enchi a minha mão e coloquei na bolsa da minha avó. Só que na hora de ir embora, no meio do carro, me deu vontade de mijar. Aí, eu mijei. A camisinha. Como assim, mano? Mas como ele fez isso? Ela transportou, mano. Transportou, mano. Ela escreveu, mano. Transportou. E eu quase me mijei. O carro da minha mãe inteiro. Não é essa a história dele, mano? Não era isso? Mas eu pensei que ia ter um plot daquele... É, mano. Você mijou. O cara lá, a camisinha de dentro, tacar na vó, alguma coisa assim. Mano, o cara mijou na camisinha, mano. Como assim, mano? Não, ele pegou... Ele encheu a mão de camisinha, mijou na camisinha e ficou por isso. Não teve muita coisa além disso. Não tem, tipo... Será que ninguém viu, cara? Tipo, sei lá. Mano, a conclusão final é... E eu quase mijei o carro da minha mãe inteiro. Eu quase. E não foi... Mano, não faz sentido. Ele conseguiu, praticamente. Ele mijou na camisinha. Ninguém percebeu que ele tinha uma camisinha. Imagine, tá? A mãe e o pai dirigindo assim com a avó. Aí o cara tá com coisa pra fora, mijando a camisinha. Uma vez... Não, não. Uma vez eu tentei mijar sentado. Tipo, com uma cadeira na frente do vaso. Da onde ele teve essa ideia, velho? Aí eu comecei a mijar. Fiz aquele arco com a mira perfeita. E foi indo. Até que o mijo começou a ficar fraco e o arco diminui. Aí eu me mijei nas calças e camiseta. E tive que tomar um banho. Pronto. Ó, mano, mas tipo... Não, mas isso é normal. Acontece. Acontece, mano. Acontece, mano. Acontece, acontece. Acontece, mano. Bora mijar sentado aí, mano. Bora, mano. Mijar sentado assim no vaso. Tudo bem, tá ligado? Igual uma mulher. Todo mundo já fez isso. Não, assim, vou ver. Eu acho que não, né? Vamos ter prática. Eu mijo de cabeça pra baixo. Muito mais vantagem. Eu na ponta do pé, mano. Na ponta do pé. W41K3R Hashtag 41726 Eu, no ápice da minha juventude radical, estava fazendo a lendária quest de achar uma namorada. Vida Real Edition. Então, eu achei, pelo WhatsApp, conversei bastante por uns dois anos, até que eu criei coragem e pedi ela em namoro. Até que ela me disse que era homem. Essa é a minha história, né? Essa é a minha história, mano. Tem que ter um psicológico muito bom também, meu filho. Mano, há dois anos no ano. Mas imagine a tristeza, mano. Quando ele soube que era um homem, mano. Eu acho que ele deve ter ficado feliz, mano. Porque, tipo, é vantagem. Não vejo desvantagem nisso, sabe? Pois é, né, velho? Eu acho que é verdade. Ele chupa teu pau? Você chupa o pau dele? É, fica aquela trocação gostosa. Meu Deus do céu. Quem é o próximo que é essa bagaça, cara? Tu. Você. Eu, eu. Hum, não. Deixa eu escolher aqui. Ele nem tirou os prints, ó. É esse tipo de youtuber que vocês assistem? O cara tá atrasado. Tá fazendo a gente aqui passar sufoco, que é a primeira vez que eu sou do Follab. Suando, suando a mão e o cara lendo, mano. Eu suando a mão, não. Eu suei o corpo todo, já. Tentei uma pra onde soar mais. Cara, shh, shh. Deu um calor aqui, deixa eu tirar minha camisa aqui. Ô, louco. Caraca. Caramba. Mandar o de pelado. Ô, louco, mano. Esse lobo pelado parece que tá... Nossa, mano. Agora eu estou imaginando o lobo peladão e o Saitama careca, mano. Que isso, mano. Gui. Gui. O nome do cara é Gui. É esse Gui? Um dia eu tava muito apertado pra ir no banheiro. Depois, quando eu fui no banheiro, saiu uma bosta branca. Como é que foi? Mostra o pego. Olha a história que o cara pega, mano. Cara, é doente, mano. Aí eu tirei uma foto da bosta. E eu mostrei pra uma menina da minha sala. Aí, ela me bloqueou. Depois eu peguei um pedaço da bosta e coloquei em um pote. Quando eu fui pra escola, mostrei pra uma menina quando fui ver ela num pedaço de papel enrolado na bosta. Agora todo mundo sabe disso. Não sei, mano. Mas pra tu chegar, olhar pra bosta e pensar, mano, vou mostrar pra uma garota. Vai que, né? Deixa eu mandar no Whats. Eu não sei, mano. Os seus inscritos gostam muito de falar sobre mijo, mano. Na moral. Não sei. Os caras só se cagam e se mijam. É, mano. E acha menina também. E usa o mijo com o bosta pra tentar encontrar o mijo. Teve um dia que eu fiquei preso na cabine do banheiro da escola. E eu rastejei por aqueles vãos embaixo da porta. E eu voltei pra sala todo mijado. Põe. A gente tinha mijo no chão, sai também. É, mano. Fui pra diretoria e me mandaram embora. Desde então, eu sou conhecido como o cara que nadou no mijo. Fala sentido. Mandaram o cara ir embora. Mano, o cara tava mijadão, velho. O mijo nem era dele, velho. Mano, não era mais fácil ele tentar ir por cima, mano. Você tava mijado por baixo, mano. Será que pega AIDS por mijo, cara? Pega, deve pegar, mano. Se beber... Sim, mano. Se beber... Se beber, pega. Se encostar no corpo e ele tiver cortado, talvez. Não, mano. Se beber, pega gonorréia. Já fui estuprado por um cachorro. Meu Deus, como assim, mano? Caramba, sim, mano. Eu podia ter dormido sem essa aí. Caraca, eu te sou. Mas foi... Peraí, eu confundi agora, porque eu... Trocado os nomes. Eu ainda sou Wolf. Que, velho. Do nada, mano. Ele quebra o meu cérebro, mano. Não, porque no começo eu era o Wolf, não era? Então, eu ainda era pequeno, quando as amigas da minha prima me levaram a um quarto, onde fizeram uma fila e começaram a me beijar. Daí depois... Daí depois, quando acabou, uma delas me chamou pra conversar. E ela estava pelada. Daí eu simplesmente saí correndo e escondi na casa da minha tia. Manda salve. 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 Não, só pediu pra mim, mano. Nossa, mas é muito desmildioso, cara. O cara é muito assim, mano. O cara ficou famoso e agora já tá desmildiando as pessoas. Como é que ele ia sair correndo depois? O que que tem em sair correndo, mano? Não, porque tipo... É a parte que mais te impressionou, que o cara... É lógico, o cara olha assim e fala, mano, vou sair correndo. Não, por que que é sair correndo? Ele só fala, mano, bota uma roupa, cara. Você ficou maluca? É um louco mais simples. Eu saí correndo e ficava, sei lá. É muito vergonhoso sair correndo numa situação dessa. Imagina se a tia dele tivesse pelada também, mano. Mas tipo... Pensa, pensa, pensa... Mas ele não especificou direito. Era as primas dele que estavam fazendo isso? Porque se for, eu entendo ele ter saído correndo. Mas se não for, aí eu não entendo nenhuma lógica. Era as primas dele. Ah, então aí faz um pouco de sentido. Por que faz sentido pra você, Saitão? Porque é da família. Que, velho? É meio esquisito. É, as primas é da família, pô. É meio esquisito. Toda hora de chegar e as primas começarem a te beijar, você fica sué, mano. Sabe o que que falam aqui na minha cidade? O quê? Tipo, aqui na minha cidade o pessoal é acostumado a pegar primo e prima, tá ligado? É moleza, velho. É muito esquisito. É muito esquisito. Daí eles sabem que primo não é parente, tá ligado? Lógico que primo é parente, cara. Onde que tá? 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 Não, eu só tô falando o que falam aqui, cara. Não tô falando nada, tá ligado? Não, é minha opinião. Não é minha opinião. Mas se não é um canal de opinião, como assim? Não tô entendendo agora. Fiquei de pau duro vendo a Hentai de fome. Esse é o Saita minha, pessoal. Tava brincando de mortaú combate com os meus amigos. Aí eu era o sub-zero. E o outro doido lá é o escorpião. Resumindo, eu derrubei ele no chão e na minha mente fui tirar a mascar, mascar a dele. Mascar a dele. Só que na realidade eu puxei, tá ou forte, a cabeça dele que coebro a parede com a cabeça dele. Eu tinha oito anos. Eu acho que agora ele tem nove. Eu já comi medo. Tem um cara que só comentou foda-se. Onde que a gente vai parar com essas histórias? A Jaqueline Maximiano Hert, mano. Hert. Um dia eu tava com muita fome. Muita fome mesmo. Como eu gosto. E eu vi um pombo comendo algo que eu não lembro. Eu tinha apenas dez anos. E eu peguei a comida dele e comi. Com certeza era merda. Com certeza era merda, mano. Mas se inscreve também. Tem muitas histórias com merda. Às vezes os caras esquecem o que que era, mano. Aqui, ó. God Faedra, mano. Eu perdi o medo de escuro vendo os meus pais transados. Pai, tem um moço que não aparece. Meu pai? Minha vez pagou um boquete pra mim. E no dia seguinte terminou comigo pelo WhatsApp depois de nove meses de namoro. Tenho 14 anos. Mano, isso é muito fanfic, velho. Não, não. Não faz o menor sentido. Tipo, tá. Ela pagou... Não, ela pagou um boquete pra ele. Depois de nove meses ela acabou. O cara, a menina ficou nove meses pagando um boquete pra ele, mano. O boquete... O maior boquete do mundo. Polícia, Polícia Federal. Eu já fiquei pelado na minha escola inteira. Eu não podia ficar num canto só, né? O cara tinha que ficar na escola inteira. O cara ocupou todos os espaços possíveis. Eu acho que ficou dentro do palo dele. O pau usou na cantina gigantesca. O cara... O cara... O cara pela na escola inteira. Balangando os negócios, mano. O cara ocupou... O cara ocupou todos os espaços possíveis. O cara ocupou... O cu... O cu ia tá onde, mano? Uma alfedoção de esgoto. Ai, mano. Eu não tô aguentando, mano. Eu não tô aguentando, não. Eu não tô aguentando. Luana Vieira Oliveira. Eu tinha uns sete anos, tava no recreio. Eu tinha uma bolacha recheada que queria dar pros meus amiguinhos. Dei pra um... Você deu pra uma, né? Que é isso, mano? Dei um... Dei um pra cada... Dei um pra cada. Mas antes de os outros comerem, eu ia experimentar primeiro. Aí eu vi um arrozinho na bolacha. Era verme. Mas meu colega já tinha comido, se cagou todo. E as meninas que nos monitoravam, teve que limpar a bunda dele na frente de todo mundo. Hoje ele me odeia. Eu também odiaria ela, mano. Mano, a menina deu... Como é que... Não, mano. Eu só queria entender como é que ela conseguiu deixar a bolacha ficar com verme, mano. Mano. O cara se cagou automaticamente. Ele comeu, foi instantâneo. O cara colocou na boca. Sentiu o gostinho do recheio, Flinho? Caramba. Uma betoneira de bolo. Mas essa história só tem cocô, velho. Bom, mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, mano, não esquece de deixar o like aí. De compartilhar o vídeo. E de se inscrever no canal. Mas então é isso. Até o próximo vídeo. Eu fui. Até mais. Tchau, tchau. E aí E aí